Olá amigos do canal Ó Nem a chuva Para essa dupla aqui Tá eu Juvenal Tá virada Toma aqui atrás dos E aí Juveno Mais uma vez Atrás dos baiacos Vamos atrás deles Vai sair hoje Ou chuva ou baiacos Sai Então amigos do canal Não filmei Porque tava escuro Na hora que a gente chegou Toma aqui na pedra Do Juvenal Dia de chuva Mas toma aqui E a gente não desiste Toma sempre atrás do peixe Tragam as crianças pra sala Vai começar a pescaria Vamos ver Só vai faltar o peixe Pra gente botar uma brincadeira aí Bacana no canal Que aliás Já está saindo Que eu vou começar pegando isca Por quê? Porque tem muita carapicu na água Não sei como é que chama aí Na região de vocês Carapicu parece uma sardinha É um peixinho muito bom Não cresce muito A gente usa como isca Lambari Lambari O Juvenal está falando aqui Que chama lambari Parece um lambari Ah parece um lambari E é isso Vou começar pegando isca Vou mostrar pra vocês Como é que pega muita isca aqui Pra gente botar Pra carapicu Por que que a gente usa carapicu? Porque tá Se botar qualquer outra isca Elas acabam com a isca Antes da chegada do baiacu Tá? Então vamos ver o que que está saindo aí E é isso Muito peixe pro canal daqui a pouco Pegando isca primeiro Vamos nessa Então amigos do canal Anzolzinho Oito Oito né Juven? É Oito Pernadinha bem curtinha Isquinha de camarão Amarrada No elastique Vamos ver Em tempo real Pegando isca pro baiacu Bateu ali Esse chumbo tá pesado Pegando isquinha aqui Pra O nosso colega baiacu É sem corte Ó já veio Se esperar pega dois É sem corte Pra mostrar a vocês Que Pegando isca Vem a isca aí Ó Espero que Ih tá até forte demais Tá até forte demais Espero que não abra o anzol Tô achando que não é Ó Ó Forte demais Tô achando que não é Ó É Eita Tô nem forçando Pra não abrir o anzolzinho Que é miúdo Esse é o xerelete É O peruá O peruá Ó lá Ó lá Caramba O xerelete Cara O xerelete Parando É isso aí Jogando pra isca Jogando pra isca Isso aqui é uma Ubarana rato Aí A gente jogando Pra tirar isca Tô vendo a força Que a bicha bateu Aqui Bonita né Um bom peixe E eu jogando pra isca E eu jogando pra fazer isca Eu jogando pra fazer isca Olha rapaz 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 Tá pegando tudo Menos Rapaz Tá pegando tudo Menos a isca Que eu quero Ó Falei pros amigos aqui O baiacu chegou O baiacu chegou Ninguém tá acreditando Para com isso Bota aço Aqui Eita É grande Ai meu Deus do céu Eita bichão Vem 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 papai Acabei de falar Eles tão aí Gente E o bicho tá mesmo Mas eu conheço Cara Conheço Pela 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 batida dele Pela entrada dele Hein Pela entrada dele Ó Isso aqui é muito conhecimento Cara Aí Isso é muito conhecimento Em baiacu Acabei de falar Olha Eles chegaram Senhor Bota a isca Ó o bicho Aí ó É muito baiacu Muito peixe Pro canal Hein Agora é atrás deles É com força É toda hora Vamos ver se eu bato Record dos 30 É um atrás do outro É muito baiacu Pro canal Vou até tirar essa capa Que agora deu calor Chegou o baiacu Deu calor Vai ser um atrás do outro E lá vem ele Não vai parar não Vou animar esse negócio Que eu falei Chegou Chegou Eu tô falando Com os amigos Que não estão acreditando Que o bicho chegou Olha lá O tamanho da sepa Eita Vem pro papai Neném Vem pro papai Neném Depois de pegar a isca Ó O bocão Muito baiacu Pro canal Deixe seu like Se inscrevam no canal Direto do Forte São Mateus Chegou nosso amigo aqui Fred Fischer Fala galera Vamos nessa É muito Eu não trouxe muita sardinha não Mas tem aqui O que que acontece Quando ele não tá manhoso A gente entra com essa Com esse peito frango Com essas coisas Quando ele tá manhoso Sardinha e bonito É melhor Tirei o dedo galera Cheguei um também Agora é ele Fred Agora é o baiaco Agora não é cocoroca não Agora é o baiaco Agora é o baiaco Bomzinho tá Agora é o baiaco Bota pra cima Bota pra cima Fred Bota pra cima Fred É bateu na do Juveno também Bota pra cima Fred É batendo ali Vira o festa ó É batendo aqui Ó é ao vivo Traz o teu Fred Aí Traz o teu Fred Traz o teu que tá vindo no Juveno aqui É muito peixe Muito peixe Muito peixe Ah moleque E volta pro Juveno A câmera não pode Ó não dá cara Não dá pra me pescar e gravar ao mesmo tempo Porque é muito aqui ó Porque é muito aqui ó Vai ter que trazer Vou auxiliar Ó o Juveno ó Só tem brabo na pedra hoje Só da antiga Aí ó Ó o bicho vindo aí Juveno Se bater na minha aqui Eu fico doido de uma vez Ó aí Bota pra cima Juveno Bota pra cima Aí ó Ó ele aí garoto Olha aí garoto Que lindo Que lindo Fred também Bom Tá ficando bom hein Se bater naquela ali Não paro mais hoje Vamos lá Muito baiacu pro canal hein Tem um grande no meio Se você começasse a falar hein Se eu falar assim Eita Ah esse é grande Se eu virasse falar assim Eita Esse é grande É grande É grande É grande É grande É grande É só pequeno É pequeno É pequeno E grande no meio É o quarto, vamos para os trinta de novo em. Corta a sua vara para lá. Ué, para aquele lado que é torre. Você vê eles em cima aqui. Pode vir quando chega em cima. É forte o bicho, hein? Marquei quarenta e cento. Só pode. Não, não. Você vem para o mundo que você vai pegar. Olha, toda hora, toda hora. Quem não tem a manha, não entra não, hein? Olha. Falou, tchau. Está saindo, viu? Falou, tchau. Deixa o Marquinhos doido, não. Olha o baiacu para ele. É muito peixe para o canal. Quinto, quinto baiacu. O que está para cima, Fred? Eee, muito peixe para o canal. Caramba. Olha. Olha. Esse é bom, hein? Venel. E opa. Eu estou com o anzal pequenininho. Está na planilha, Venel? Não, não. Está pesado, hein? Vou ter que passar. Não, não. Não apareceu, não, hein? Fica deixando ele por baixo. Cadê? Estou vendo? Levanta ele. Levanta isso. Vai tentar perder. Estou vendo. Ah, não. Ah! 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 Mostra isso. Mostra isso. Olha aí. Por isso estava estranho. Aê! Estava estranho, cara! Doublei! Em. Estava estranho! Muito grande. Aí, tira uma foto para mim. Esse aqui merece uma foto, um vídeo, sei lá, qualquer coisa. Aí, vai estar pegando você aí, depois eu te mando. Olha, galera! Nunca mal vi ele. Pescaria hoje com o meu amigo a pescador solitário. É só alegria Vem pro nosso mundo Tá vindo aí, Fred Tá vindo, deixa eu ver Brotou, é baiacu ou piruá? É o baiacu Ah, que isso Ó o baiacu aí, ó É o baiacu Pensamos que ele tinha parado Peguei no anzol Gamakatsu Ó ele aí, ó A gente pensou que ele tinha parado E grande, hein Ó Como é que eu vou tirar isso aí? Tá grande o anzol Com anzol pequeno Eu tenho que ir pra cá Tô pescando com anzol Anzol pequeno Pra cá Deixa roçar não Pra cá Ih, anzol é maior Eu não peguei na boca Tá na pelinha Peguei na pelinha Bota logo pra cima, Fred Tá na pele Ainda tinha uma chumbada Ainda de quebra Pela pele, ó Peguei na pelinha Parabéns, Fred Obrigado Show de bola Valeu Pra quem pensou que ia chover, hein Juveno É É que a câmera deu uma falhada agora aí Na hora que eu liguei Eu queria mostrar o peixinho que bateu Carapeba, ó Esquinha de camarão Vamos ver se sai mais aí Carapebinha Bonito, ó Show Vamos lá Vamos ver se sai mais Olha o Juveno aí Bota pra cima aqui também, ó Bota pra cima Juveno Olha o peixe aí, ó O peixe é bruto, rapá O peixe é bruto e o pescador é brabo É baiacu, rapá É dois É dois logo Isso é baiacu, rapá Aí, ó E grande Dois É dois É dois baiacu Esse cara é brabo, rapaz Esse é Juveno terrível Aí Eu tô falando Ih, rapaz É bom É baiacu bom Pensei que era dois Olha aí O cara como é brabo aí, ó Aí, galera Aí, Juveno Forrou a cara dele, rapaz Esse cara é brabo, ó É, viu Qual a isca, Juveno? Desse aí Feito de frango Da assadinha Bacana Você pega esse poçadinho, Juveno? Ruim Com o peso desse Olha aí, Juveno Bota pra cima Bota pra cima Estão pensando que é reprise, Juveno Aí Eu vou até mudar o ângulo Tá não, Juveno Tá nada Minha vinheta nem mexe Não, já bateu Ah, tá Batei na tua vinheta Grande, hein, Juveno Olha o touro vindo aí, ó Olha o touro Esse, ó o bicho bravo O cara quando é brabo, é brabo mesmo Mostra aí, Juveno Bichão Olha aí É brabo ou não é brabo, ó Ó É reprise não, hein É reprise não, hein É o bicho tá pegando E eles voltarem com força Agora é grande, aí Tamanho da cia Ah, não Não brinca, não Não brinca, não Sem cortar a câmera É muito peixe pro canal Vou jogar aí Aí Bota pra cima Ah, soltou Soltou Esse não cabe nem no balde do Juveno Olha lá Eita Ferro As câmeras de ação Tem tanta reforçada pra aguentar Eita Tá chovendo É dois Vem comigo Vem comigo Vem comigo que o trem É muito pesado Vem comigo Vem comigo que o trem Vem comigo Vem comigo Fred É bom, é bom Mas não parece ser ele não, cara É Ah, pareceu pelas costas Ah, por isso que tá pesado Por isso que ele veio pesado Pelas costas Pelas costas Ó Hoje tá demais Tá demais Até Baiacu pelas costas Valeu, Osmento Eu tô tendo que tirar O fruto Pra você acreditar Eu avisei pra ele Juveno, tá pra praia Tá pra praia Olha ele aí, Juveno E bota pra cá Bota pra lá Minha fieira tá crescendo Aí Maré enchendo Aí Bateu no Fred ali também Tá uma doideira isso aqui Daqui a pouco eu pego o meu Olha lá Bora, garoto Olha a briga Bota pra cima Botar pra cima Fred Fischer Fischer, irmão Tá tipo de troió Ah, e que isso? Que isso? Não, é um baracu É um carapicu É imagem sem corte É a isca É a isca Tá valendo Olha isso aí Bom A gente achou até que A gente achou que hoje ia chover A imagem tá aí sem corte Pra vocês Vou pegar o baraco aqui Aí Mais um É isso O bicho tá saindo Olá, amigos do canal do pesca Do solitário Ó A gente tá finalizando Vamos finalizar aqui mesmo Esse vídeo Bom Teve peixe diferente Carapé Bubarana Muita carapicu E O tradicional Baiacu O Fred Meu amigo Fred Fischer Já foi embora O que que eu tô encerrando? Ele é do carvalinho aqui É o mesmo material Que eu uso Linha 23 libra XT 6000 XT 4000 Tá? É o mesmo material Que eu uso hoje, velho Não entendi Então O Juveno tá até falando comigo ali A gente vai ter que parar Porque virou o sudoeste Mexeu com o mar E a gente vai Vai ter que ir embora Não dá mais pra ficar aqui Mas pegou bastante Baiacu Né Juveno? Como é que ficou de Baiacu? O balde tá cheio Tá bom O bicho nem cabe Ó a ponta do rabo do bicho aí Juveno pegou aqui uns 4 ou 5 Baiacu Outros peixes também Carapeba O Fred pegou Peruá Eu peguei Carapeba E A tradicional A tradicional Vieira De Baiacu Do solitário aí Ó Dá um giro aí Bacana Dá um giro aí Bacana É isso Muito peixe pro canal Deixe seu like Se inscrevam no canal Muito peixe Teve Carapeba Teve o Barã Bacana É rato aí E a tradicional Fieira aí Do solitário Com muito peixe Bacana né Bacana É isso Muito peixe pro canal Deixe seu like Se inscrevam no canal É isso Agora a gente vai estar partindo aí Abraço pro meu amigo Fred Ed Fischer manteve aqui mais cedo, levou seus baiacus, já limpou, vai comer aquela moqueca. Fiquem com Deus, até a próxima, diretamente de Cabo Frio, Forte São Mateus. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus.